E aí galera, vamos chegando aí. A gente vai começar um bate-papo agora sobre gestão pública e a presença digital. Eu sou Alan Agra, venho lá de Maceió, sou da equipe da Prefeitura de Maceió, mas estou aqui para mediar, para equilibrar o papo e tentar extrair dessa galera o máximo que puder para que vocês possam aplicar por aí. A gestão pública já se faz presente, ela já é uma tendência em estar nas mídias sociais, no ambiente digital. A gente vê cada vez mais as instituições públicas investindo nisso. A gente vai falar ao longo da conversa sobre alguns governos que já estão, mas vamos começar a galera se apresentando e dizendo um pouco, por favor, falem aí sobre vocês como profissionais e como é que vocês chegaram na gestão pública, por favor. Alô, oi, boa noite, gente. Eu sou Marcos Giovanella, eu sou diretor de mídias sociais e internet da Prefeitura de Curitiba. Eu trabalho com internet há 10 anos e é a minha primeira... Eu trabalho com internet há 10 anos e é a minha primeira experiência com a comunicação pública. Então eu trabalho na Prefeitura de Curitiba desde março do ano passado. vim a convite do prefeito de Curitiba, que é uma pessoa muito inovadora, o Gustavo Fruitt. Ele é uma pessoa muito visionária e que, a pedido dele, o nosso secretário criou esse departamento de internet e mídias sociais na Prefeitura. Olá, boa noite. Eu sou o Marcel Belli, sou analista de redes sociais da Prefeitura de Curitiba. Sempre trabalhei em agência, sou formado em publicidade com pós em marketing e o Marcos já conhecia o meu trabalho e rolou um convite para integrar na equipe. Assim que ele entrou, ele já veio conversar comigo e eu vi que era uma proposta que iria fazer com que eu tivesse um desafio que eu nunca tinha tido antes também, que era trabalhar com gestão pública e internet. E eu aceitei no ato, porque eu adoro desafio e hoje a gente está aí com uma equipe super forte. Vale lembrar que você foi o garoto trident de verão, né? Ah, é verdade. Eu sou ex-profissional do verão. Fui selecionado num processo seletivo onde teve 20 mil inscritos para rodar as praias do Brasil e não sei por que gostaram de mim e eu fui o vencedor e rodei as praias aí. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Cleiton Santos. Eu sou jornalista e professor da Federal de Alagoas, da Universidade. Trabalho com assessoria de comunicação, assessoria de imprensa e comunicação. Poxa, 16 anos já. E trabalho com comunicação pública desde 2006, 2007, integrando a equipe de comunicação e de assessoria do atual prefeito de Maceió, que é Rui Palmeira, do PSDB. Desde 2007, trabalhando na assessoria dele. Enfim, fizemos as campanhas dele até a campanha para prefeito, que foi a campanha do ano passado, ano retrasado, aliás, em 2012, na qual ele foi eleito em fevereiro duro, na qual ele foi eleito e coordenei o processo de transição da prefeitura de Maceió junto com dois colegas, um hoje é o secretário, um hoje é o procurador-geral do município, a outra é a secretária de Educação. E o prefeito confiou a mim, a nossa adjunta, Cris Duarte, que está aqui na plateia. Um beijo, Cris, obrigado pelo apoio. A Poli, a Alain e a vários companheiros que estão em Maceió, a tarefa de reformular a secretaria, que é uma secretaria muito importante. O prefeito tem essa visão, tem tudo que faz a gestão. Tem a visão da importância que a comunicação tem. Vivemos numa era de transparência, numa era de acesso à informação, de meio de acesso à informação. Estamos nesse trabalho de reconfigurar, de construir uma CECOM, uma CIO mais moderna. É isso. Boa noite. Meu nome é Poli Anenberg. Eu sou da Prefeitura de Maceió. Eu sou a coordenadora de mídias sociais. Desde o ano passado, é a primeira vez que eu estou em uma gestão pública, trabalhando com comunicação pública. Acreditei na proposta de inovar, trazer em Maceió, pela primeira vez, esse trabalho com redes sociais. Bom, gente, eu vou perguntar um negócio a vocês que estão presentes aqui. Vocês conhecem o trabalho da Prefeitura de Maceió e de Curitiba nas mídias sociais? Curitiba? Se não conhece Maceió, acessa lá, dá uma conferida. Trabalhar é legal, viu? Soube que é de primeira. Assim, uma opinião que eu tenho, e queria dividir com vocês, perguntar a opinião de vocês, eu acho que não dá para fazer, acredito assim, sabiamente, que não dá para fazer mais gestão pública sem estar presente nas mídias sociais. Como é que vocês enxergam isso? E como foi a entrada, a escolha de estar a Prefeitura de Curitiba e a Prefeitura de Maceió nas mídias sociais? Como foi que se deu essa escolha? Vocês se basearam em alguma gestão que vocês já conheciam, que estava online? Como é que aconteceu a inserção de vocês no ambiente digital? E onde é que vocês estão? Bom, trabalhar com gestão pública, digitalmente falando, no Brasil é uma coisa muito nova, é uma coisa muito recente. Então, quando a gente recebeu esse desafio de montar um planejamento de uma estratégia de presença digital para a Prefeitura de Curitiba, a gente foi estudar lá fora, pegar cases internacionais de exemplos, e aí foi desde os cases do Barack Obama até a Primavera Árabe para aprender e para ver tudo o que estava acontecendo no cenário mundial e entender como isso poderia ser aplicado de uma forma mais humana aqui para o Brasil. Mas você fala na campanha ou realmente na gestão? Na gestão, na gestão. Não na campanha. Eu não trabalhei na campanha. Eu estou trabalhando na Prefeitura de Curitiba desde o começo da gestão, desde o mês de março do ano passado, mas não cheguei a trabalhar na campanha. Então, a gente estudou alguns cases internacionais, algumas coisas interessantes, para montar isso, para chegar a uma presença digital, escolher isso de uma forma mais humana e menos burocrática. Porque, via de regra, um órgão público, ele tem uma postura muito burocrática e muito fria. Você vai pensar em uma prefeitura, em um governo do Estado, o próprio governo federal, acaba ficando uma questão muito distante da população. Parece que são pessoas que talvez não sejam humanas, você não tem acesso a essas pessoas, elas não têm ambiente de campanha. Então, a gente quis trazer essa proximidade e mostrar que a Prefeitura de Curitiba está ali para conversar, tanto de coisas boas relativas à cidade, quanto o SAC 2.0, a questão de atendimento ao cidadão. Então, em tempos remotos, as pessoas não tinham muito como reclamar. Elas mandavam uma carta para uma empresa, se o produto era ruim, o cara manda uma carta. Ou não, liga no 0800, vão dar um protocolo para o cara que ninguém nunca vai saber. No máximo, ele vai reclamar para o grupo de amigos. Hoje não, a internet está aí para você reclamar com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. Então, assim, ou você se preocupa... E ter uma resposta, né? E ter a resposta. Ou você se preocupa com isso, ou você não... Assim, não tem como não estar lá. Se você não dominar, você vai ser dominado. Então, você tem que ter uma presença digital e tem que estar conversando com as pessoas, tem que abrir diálogo. Onde é que vocês estão presentes? Vocês estão presentes no Facebook? Vocês estão presentes... A gente está presente no Facebook, no Twitter, no Google+, no Instagram, e... Marcel? E LastFM. Bom, eu acho que a decisão de estar presente na internet, com mais força, nas redes também sociais, pela Prefeitura de Maceió, nós temos aí duas questões que vale a pena salientar. Primeiro, o perfil do próprio prefeito. O prefeito é um cara super jovem, um cara de 37 anos de idade. Mas não é porque é jovem só, mas é um cara que sempre, nos seus mandatos, ele está muito conectado com a questão da tecnologia. Eu lembro que eu participei já na assessoria dele em um evento aqui em São Paulo, da AbCiber, da Associação dos Estudiosos, do Ciberespaço. E eu conheci o Twitter no final, começo de 2008, e decidimos fazer uma conta para ele no Twitter, e ele passou a transmitir, ele era parlamentar da Assembleia, e começou a transmitir, meio que transmitia as sessões pelo Twitter, depois ele foi para a Câmara Federal, e a gente começou a fazer uma transmissão online lá, também, por meio do perfil dele e do Facebook. Então, acredito que a primeira questão que motivou a gente a entrar é a decisão do próprio gestor em apoiar, e também o fato dele, enquanto parlamentar, ser um cara bastante atuante nas redes como um todo. E o outro fator, que é bastante peculiar, eu acho que é muito diferente do cenário que nós temos em Curitiba, é o próprio cenário social de Maceió, de Alagoas. Nós temos um consumo de mídia em Maceió bastante diferenciado pelas características socioculturais da nossa cidade, que, lamentavelmente, não são muito boas do ponto de vista econômico. Para vocês terem uma ideia, vou só colocar três dados aqui para vocês situarem um pouco. Primeiro é o seguinte, Maceió é uma cidade de consumo de mídia muito atípico. É uma cidade de um milhão de habitantes, no qual nós temos dois jornais somente diários, e o maior jornal local circula com menos de 10 mil exemplares por dia. Então, nós tínhamos que ter maneiras de diversificar as opções de acesso à informação para a população. Então, daí, estar na internet. vocês terem uma ideia pelo censo eleitoral da eleição de 2012, é um dado que eu tenho aqui. Quando você soma lá os analfabetos, os que somente leem e escrevem, e também os que têm ensino fundamental completo, são 37% do eleitorado de Maceió. Mas foi uma cidade, lamentavelmente, ainda com 11 milhões de analfabetos. E que tem também uma realidade de conectividade muito baixa. Por incrível que pareça, nós conseguimos um efeito muito interessante usando a internet com uma conectividade muito baixa. Então, a decisão de entrar também se deu por isso. Nós temos um certo recurso a investir, nós temos uma deficiência nos canais de mídia locais, nós temos pouca oferta, e pulverizar esse investimento na internet foi uma decisão que nós tomamos a fim de otimizar o recurso público e fazer com que a informação chegue com mais eficiência, com mais eficácia para um público imenso que estava desprovido dessa informação. Até porque, quando assumimos a secretaria, para vocês terem uma ideia, até o site da prefeitura era muito precário, que era atualizado uma única vez por dia. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de remontagem completa, a fim de que as pessoas tivessem mais acesso à informação. Só para complementar, o cenário que a gente vê da população em Maceió é que o cidadão está muito longe do discurso político. Acho que em várias capitais do Brasil, em várias cidades brasileiras. a nossa presença é motivada por isso. A gente quer aproximar o cidadão às informações do que a gente faz, de todas as nossas obras. E também, já entramos, já no primeiro dia de janeiro de 2013, já entramos com uma ação de transmissão ao vivo da posse do prefeito e do secretariado. Então, assim, isso já chamou a atenção de todo mundo, todo mundo elogiou, trazendo a presença de um órgão público na rede social, chamou a atenção. porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer aproximar o cidadão do discurso público, político. Ô, Cleiton, quando a gente estava lá embaixo, eu estava com os meninos justamente sobre a questão da diferença que é a cidade de Maceió e a cidade de Curitiba em relação à cultura. E vocês já são bem mais avançados, pelo menos tecnologicamente, como é que posso dizer, num ambiente digital, desenvolvidos para isso. Mas, em relação à linguagem que vocês utilizam para esse pessoal, que eu tenho certeza que é diferente do de vocês. A entrega de informação, como é que acontece para vocês? Então, desde o início, a nossa proposta sempre foi utilizar a linguagem da rede. O que a gente entende é que a rede social, ela tem uma própria linguagem. E a gente não pode fugir disso, a gente nem deve fugir disso. Fugir disso seria um erro. e a gente entende também que órgãos públicos eles já têm uma visão de serem órgãos fechados, de serem mais sérios, de serem mais cisudos. Isso não compactua com uma linguagem de rede social. Então, a gente não pode utilizar o meio que a gente estava inserido de uma maneira onde a gente só fosse fazer uma propagação de uma notícia institucional porque a gente sabia que isso não ia ser efetivo. Então, a gente buscou utilizar a mesma linguagem da rede para passar uma mensagem política só que ao mesmo tempo de uma maneira leve, de uma maneira mais solta, de uma maneira mais descontraída e a gente foi ver que isso a gente conseguiu colher resultados muito rápidos utilizando uma linguagem que todo mundo que está na rede ali conhece e se identifica e com isso a gente consegue passar informações políticas de uma maneira muito mais efetiva. Você faria chateado se eu dissesse que vocês usam mais o humor? Eu não gosto muito de usar a palavra humor. Eu acho que assim a gente tem uma palavra uma linguagem um pouco mais humana mesmo um pouco mais próxima. Acompanhando o movimento da web. Isso, acompanhando o movimento da web. E aí realmente tem essa diferença cultural eu não conhecia por dentro esses dados de Alagoas ali de Maceió mas ali em Curitiba a gente tem tem uma penetração de internet muito grande a gente tem vários veículos de mídia também que dão suporte para a gente em toda a estratégia de marketing de comunicação mas a gente busca isso mesmo tentar uma proximidade enfim o prefeito também sempre na época da campanha o Gustavo também sempre foi muito atuante nas redes sociais e a gente também acha ele teve não venceu no primeiro turno como foi o caso de vocês e a presença dele nas mídias sociais deu muito resultado para ele no final da campanha naquele naquele último spread ali antes de chegar efetivamente o pleito ali e até para o segundo turno então ele também é uma pessoa jovem e que acredita muito nessa mídia para a gente construir a nossa presença vocês? Nós temos um perfil que é um perfil nacional mesmo na verdade a informação durante muito tempo foi sonegada a população de Maceió essa grande verdade eu falo isso sem nenhum problema em falar a prefeitura de Maceió sempre se comunicou historicamente muito mal com a população nós não temos ouvidoria pública ainda então quando nós assumimos o desafio era como fazer essa informação as informações institucionais mesmo da prefeitura ou seja as obras estão sendo realizadas não só a agenda dos gestores mas as ações que estão na rua desde ações de recapeamento de rua obras reformas de escola reformas de postos de saúde matrículas de alunos então nós precisávamos colocar essa informação de forma mais clara possível mais direta possível para uma população que estava ávida por isso o que nós encontramos em Maceió é um cenário de muita avidez por essa informação e daí eu acho Poli que foi uma das chaves para o sucesso imediato você sempre teve um contingente populacional muito grande muito ávido por receber essa informação durante muito tempo foi sonegada mesmo então nós procuramos também usar uma linguagem o mais acessível possível o mais leve possível usando bastante infográfico de ter investido muito na questão dos gráficos que eles conseguem explicar uma realidade com uma complexidade textual menor temos trabalhado muito com a questão das fotografias e das imagens tanto dos atos públicos como atos do cotidiano também e estamos procurando investir na questão de impulsionar algumas publicações porque nós sabemos que somente o envolvimento orgânico ele é um envolvimento que acontece mas encontramos aí no impulsionamento de algumas informações via patrocínio a forma de ajudar a disseminar mais a informação de que existe um perfil oficial da prefeitura e que as pessoas podem procurar as pessoas podem acessar que vão encontrar a informação e outra questão também que nós fizemos lá que eu acho que explica um pouco esse sucesso poxa em tão pouco tempo é que nós atrelamos toda a mídia de TV à internet e às redes então na nossa propaganda de TV a gente em toda a propaganda estampa mais informações acesse maceio.al.gov.br ou veja no face da prefeitura fazemos transmissões de eventos também pela internet procurando atingir o maior número de pessoas possível Ô Cleiton aproveitando que você falou do impulsionar deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que a galera deve ter essa dúvida impulsionar patrocinar sim ou não isso em algum momento gera polêmica olha patrocinar eu acho que não no primeiro momento sim até porque nós temos uma como eu comecei iniciando nós temos um recurso para investir em comunicação nós encaramos que as redes sociais são mídias extremamente nesse momento a cidade de Maceió vive um processo de licitação do transporte coletivo por ônibus vocês não imaginam o rolo que está na cidade Laís que é de lá sabe disso vocês não imaginam a confusão porque nós temos ônibus caquéticos muito ruins e a decisão da gestão foi fazer a licitação vamos transmitir online essa audiência pública que vai ser amanhã então patrocinar essas publicações com esse recurso que nós temos acredito que seja uma iniciativa extremamente válida porém eu vejo que no horizonte de um médio prazo haverá uma saturação nesse formato de patrocínio então acredito que patrocinar sim buscando envolvimento orgânico para depois gradativamente diminuir o patrocínio no Face e migrar para outras redes Pauli quer falar alguma coisa? não só para é isso mesmo que o Cleiton falou só complementando é cidadão a gente trata a informação que tem no site no diário oficial a gente trata e traz direto ao cidadão que está na rede social então assim ele também vem cobrando por exemplo tratamos uma notícia colocamos na linguagem que ele pode entender mas ele ainda busca mais informações olha não entendi explica enfim a gente sempre está atrás de explicar ter sempre essa linguagem direta com o cidadão sobre a questão dos anúncios no Facebook a gente entende que é uma forma de otimização do investimento na mídia porque Facebook Twitter e as redes sociais que a gente usa tem um alcance grande então assim a gente investe em busca de alcançar as pessoas e informar as pessoas meninos vocês têm uma opinião similar como é que vocês fazem lá então só retomando um pouquinho a parte do nosso departamento ali cuida das mídias sociais e de internet também então assim a gente tem uma parceria muito grande com o departamento de jornalismo lá que abastece as notícias no site então assim a linguagem que eles usam lá no site da prefeitura é muito diferente da que a gente usa nas redes sociais que é isso que o Marcel falou agora há pouco então a gente a gente entende que cada canal tem a sua participação na estratégia da comunicação e a gente tenta fazer um bom uso disso né então a gente trabalha muito perto o resto da minha equipe lá que trabalha junto com a gente também é uma equipe muito competente na parte de internet porque todas as questões o portal da transparência os sistemas de internet da prefeitura de Curitiba passam todos pelo nosso departamento então a gente acaba conseguindo ter uma visão bastante grande bastante ampla dessa presença digital da prefeitura como um todo não só como nas redes sociais na questão do investimento a gente também tem um cenário diferente do de vocês por alguns problemas administrativos da gestão ou até legais não vou dizer administrativos mas vou dizer legais mesmo porque nós não temos um cartão corporativo da prefeitura por exemplo a gente fica meio inviabilizado de fazer mídia institucional para a nossa página do prefeitura a não ser sendo uma campanha de trânsito ou alguma campanha de alguma outra secretaria para a gente conseguir fazer sponsored ads ou face ads mesmo então a gente acaba tendo essa redução de conseguir enfim patrocinar e conseguir esse alcance patrocinado mas nem facebook nem qualquer outra mídia social nada nenhuma mídia social então o que a gente o que acaba obrigando a gente a trabalhar com o conteúdo mesmo de conseguir esse essa audiência organicamente então assim a gente tem um trabalho bastante pesado de produção de conteúdo mas também é o que a gente gosta de fazer então a gente trabalha com todo amor ali e pensa com muito carinho em todos os conteúdos que nós vamos produzir para tentar trazer essa audiência não só para a nossa rede social mas para as notícias que a gente quer mostrar para o cidadão a quantidade de obras que a gente está entregando se tem mais se vão ter mais novas creches ou novas unidades de saúde a gente tenta colocar tudo isso num contexto para conseguir essa audiência e também assim a gente tem que levar em consideração que os dois cenários como o Marcos bem colocou eles são bem diferentes nesse quesito e no nosso ponto como a gente de fato não tem como a gente acaba vendo o lado positivo que é através do conteúdo a gente consegue trazer uma base completamente engajada então a gente não está entre aspas comprando uma base fazendo um face ads ou um sponsor ads todo mundo que chegou até a página até então foi porque gostou de fato do conteúdo então a gente acaba tendo publicações que são feitas através do nosso departamento mesmo que tem um engajamento muito alto então a gente acaba tendo um engajamento hoje acima da média de qualquer órgão público que enfim que esteja trabalhando porque a galera que está ali com a gente ela quer de fato saber o que eles vão falar sobre isso ou o que eles vão comentar sobre aquilo ou até o que eles vão falar sobre o Grammy que passou ontem à noite que a gente já está num nível que a gente não só dissemina mais informações institucionais a gente trabalha com cultura a gente trabalha com literatura enfim todos os âmbitos sociais a gente acaba atuando isso é muito interessante que a gente acaba tendo vários aspectos que todos eles são bastante procurados e a gente tem um engajamento muito alto até aqui dentro mesmo da campus a gente fez algumas publicações e todas que a gente publicou daqui já deram muito certo até por conta disso também eu tenho uma perspectiva da linguagem que hoje o Curitiba postou uma foto do pessoal fazendo yoga na grama e ao final eles colocaram que parecia Goku que ele parecia Goku é exato existe um programa em Curitiba que chama Yoga no Paik e ele é um programa de voluntários não tem ligação nenhuma com a prefeitura mas sempre que esse programa acontece ele acontece três vezes por semana os organizadores enviam uma foto pra gente e as fotos geralmente são muito bonitas são pessoas no parque com o pôr do sol acontecendo enfim e umas duas semanas atrás eu fui lá ver esse programa ao vivo e acabei pegando um registro onde todos estavam com as mãos levantadas e aí eu fiz a publicação falando do Yoga no Paik que são três vezes por semana mas também dizendo que aquilo não era uma Jinkidama que é um golpe de uma série japonesa chamada Dragon Ball Z e hoje a gente recebeu uma foto que aconteceu às seis e meia da tarde o Yoga no Parque e assim ele está crescendo gradativamente hoje teve mais de duzentas pessoas que estavam no parque e o próprio organizador falou olha hoje está todo mundo fazendo a Jinkidama então o que a gente fez? a gente publicou a foto dizendo olha hoje teve mais de duzentas pessoas no Yoga no Parque e hoje eles estavam fazendo a Jinkidama e o mais legal foi que andando por aqui depois a gente achou um Goku de papel meio que em tamanho real e aí a gente bateu uma foto do Goku e umas oito e meia da noite ou uma hora atrás a gente publicou dizendo que o Goku estava agradecendo a população que tinha enviado a energia para a Jinkidama e que em agradecimento ele estaria aqui assistindo hoje o nosso painel e ele está lá eu estou vendo ele lá tchau Goku o massa ver é que a linguagem que vocês usam consegue atingir o público de vocês massa é ó por mais que haja ousadia vocês tem que botar o conteúdo todo enxutinho assim bem denominado para que a galera compreenda o que vocês querem passar né deixa eu fazer uma pergunta a vocês em relação a na verdade eu queria apontar os governos que são muito presentes também a prefeitura do Rio de Janeiro que a gente tem uma representante aqui oi tudo bom ela está aqui a gente tem a prefeitura de Manaus também muito muito presente parabéns a galera de Manaus se estiverem por aí o governo do Distrito Federal eles são assim animais sou apaixonadíssimo pelo menos pelo trabalho do pessoal só que eu percebo que às vezes os usuários eles estão buscando essas prefeituras os governos como uma forma de saque uma ouvidoria para passar assim para reclamar para passar como é que vocês enxergam isso é um saque é uma ouvidoria e como é que funciona a informação interna pelo menos nas equipes como é que é distribuído isso às secretarias como é distribuído isso para que se resolva eu acho que isso é uma das grandes virtudes das redes a gente poder fazer esse trabalho de saque de ouvidoria mesmo é claro que é um pouco frustrante às vezes porque nem tudo que as pessoas colocam ou a grande parte que as pessoas criticam perdem com razão com muita razão a gente acaba não podendo fazer em um primeiro momento nesse momento por exemplo em Maceió nós estamos com uma grande ação de recapiamento de vias e de pavimentação de vias principalmente na periferia e por mais que nós estejamos muito presentes recapiando ruas e pavimentando ruas com drenagem principalmente nos bairros periféricos vocês não imaginam a enxurrada de comentários que surgem na nossa fanpage tapa o buraco da minha rua pavimenta a minha rua minha rua pintar o bairro prefeito quando é que você vem aqui então claro que a gente encaminha as demandas as demandas que chegam para a nossa fanpage a gente sempre responde a um trabalho muito cuidadoso muito criterioso na questão da resposta e do encaminhamento para uma solução mas lamentavelmente numa cidade grande como é Maceió como é Maceió e como as grandes cidades brasileiras fica praticamente impossível ainda lamentavelmente é uma pena isso responder tudo você ter um trabalho contencioso de todo pelas redes é claro que o cidadão que entra merece todo o respeito nós buscamos dar a resposta acompanhamos até certo ponto a resposta que o gestor de determinada pasta vai dar aquela tratativa mas nem sempre a gente consegue realizar porém ao mesmo tempo que a gente não consegue realizar e ao mesmo tempo que nós compreendemos que a gestão não pode ser unicamente baseada pelos comentários de facebook ou pelo posicionamento do público na internet nós entendemos que esse posicionamento é extremamente importante na delimitação das políticas que vão ser adotadas então isso é uma determinação da gestão pública em Maceió hoje então por mais que nós sabemos que por vezes algumas ações são polêmicas e tem que ser adotadas a gente está utilizando muitas das ações pelo reflexo que nós temos das redes mesmo nós temos um grande problema em Maceió hoje só para ilustrar o que eu estou falando nós temos uma grande via que corta Maceió de ponto a ponto e nós estamos nesse momento implementando uma faixa seletiva para ônibus exclusiva para ônibus em Maceió é um problema porque é uma medida necessária para a cidade para todos principalmente para a maioria das pessoas que a maioria circula de ônibus mas há uma limitação física de espaço não cabem todos os carros e todos os ônibus nessa via e é uma via que não tem ciclovia e nós sabemos a importância que a ciclovia tem para qualquer cidade no mundo hoje então além de nós sabermos da importância que a ciclovia tem esse discurso esse pleito da população é tão forte nas redes das redes que nós estamos implementando mudamos o projeto para implementar alguma alternativa que contemple o ciclista então vamos lançar a faixa sem essa solução mas a demanda foi tão grande e as redes revelou que isso é um pleito tão grande da população que a gente acabou tendo que mudar o projeto para que muito em breve a gente possa apresentar à sociedade uma alternativa de ciclovia nessa faixa da cidade uma observação que eu queria fazer em relação ao saque ou vidoria eu percebo as vezes que a a população ela desconhece qual é o poder público do estado e o poder público da prefeitura e até um problema é uma oportunidade da prefeitura de mostrar ao cidadão o que é o dever de cada um e o que é o poder de cada um pelo menos eu sigo essa linha essa grande confusão mas eu acredito que essa confusão ela não é propriamente da internet em si não é mas chega-se muita mensagem exato nós temos um fenômeno da internet e do rádio também talvez em São Paulo isso não seja tão visível porque nós estamos numa cidade que é uma metrópole enfim uma das grandes metrópoles mundiais mas Maceióca é uma cidade ainda muito pequena e no bom sentido com hábitos ainda provincianos demais o rádio ele tem um poder de mobilização gigantesco então a gente tem uma mini ouvidoria de rádio que as pessoas no lugar de solicitar um tapa-buraco a prefeitura um recapiamento de rua elas vão no rádio e pedem para o radialista fazer o pedido que é muito salutar porque a gente acaba resolvendo o problema via rádio mas essa confusão ela tem que ser desfeita e a internet ajuda muito a gente dizer é uma oportunidade exato o que é competência do estado o que é da prefeitura e mais no que a gente pode apoiar o governo estadual para que o governo possa realizar já que não é competência nossa A questão do SAC 2.0 é uma questão que a gente leva muito a sério também as antigas gestões que trabalharam na prefeitura antes da gente elas não tinham essa preocupação mal tinham os perfis nas redes sociais e a gente faz questão de trabalhar e de atender todas as demandas também que chegam para a gente através do nosso perfis então a gente desenvolveu um sistema de trabalho dentro da nossa equipe a gente também tem pessoas que são responsáveis pelo atendimento dessas questões então seja elas vindas em box para a gente ou seja na nossa timeline a gente tenta dar o melhor encaminhamento possível para isso até porque nós como comunicação somos uma secretaria meio a gente não resolve nada efetivamente a gente precisa do apoio das demais secretarias seja problema na educação na saúde na pavimentação então a gente costuma levar essa questão do saque bastante a sério e isso é tão bacana que isso acaba revertendo visão das pessoas porque às vezes a pessoa está lá reclamando está pedindo fazendo uma reclamação que é que é real que ela é verídica a pessoa está vivendo aquele problema e a gente sabe disso tem muita coisa que ainda está nos nossos projetos da gestão a questão da mobilidade é uma questão fantástica o Cleiton comentou a questão da bicicleta e a gente tem um relacionamento muito bacana com o pessoal de ciclistas lá de Curitiba vamos abrigar agora no dia 13 no dia 13 ao dia 16 de fevereiro o terceiro fórum mundial de bicicleta lá na cidade tem um projeto muito grande de mobilidade que vai passar por essa questão das ciclovias de dar mais respeito ao ciclista que é um público forte para a gente também e apoia a gente na internet então a gente está muito ligado nessa questão da resolução do problema mesmo que vem através da rede social é um canal a mais para que as pessoas consigam entrar em contato com a gente e saber que existem pessoas trabalhando ali por trás de tudo isso eu acho que além do conteúdo o SAC 2.0 é uma das principais razões hoje da gente estar inserido na rede social e eu acho que é muito importante para quem trabalha com isso não só órgão público agora mas qualquer empresa privada entender que o SAC quando ele é feito através de uma rede social ele foi feito através desse canal você redirecionar automaticamente aquela pessoa que veio procurar um canal específico no caso uma rede social para um outro tipo de SAC seja analógico um 0800 você já não está fazendo isso da maneira mais correta possível porque se a pessoa chegou até você através daquele canal você vai tentar resolver aquilo naquele canal daquela forma de maneira horizontal então às vezes isso pode dificultar um pouco o trabalho porque em Curitiba a gente tem a central 156 que é uma central 24 horas de SAC atendimento e seria muito mais fácil a gente direcionar todo mundo para o 156 mas o cidadão já sabe é um serviço antigo todo mundo que está na cidade conhece a central 156 então se o cidadão já chegou na fanpage da prefeitura de Curitiba fazendo um pedido a gente não vai direcionar ele para a central 156 a não ser em alguma hipótese extrema que apenas a central consiga resolver mas a gente vai atrás da secretaria específica busca a informação sobre aquilo e responde ele através do mesmo canal que ele buscou e isso além de ser mais efetivo acaba trazendo o que o Marcos já falou o lado mais humano e afetivo também porque a gente não passa aquela resposta formal a mensagem é a mesma a gente está passando a mesma mensagem que ele precisa receber só que de uma maneira também mais leve de uma maneira mais humana chamando pelo nome e através do mesmo canal que ele procurou complementando essa questão só rapidinho para fechar aqui a gente sabe da importância também e tenta trabalhar em sintonia com o canal 156 porque muitas vezes o cidadão já abriu um protocolo lá então assim a gente tem acesso a ferramenta acesso a base de dados entende o problema do cidadão e busca a melhor forma de resolver junto com o pessoal da central então esse trabalho também acontece no 360 além do trabalho de vocês do secretariado que tem que deixar tudo ok para que ocorra como é que acontece com a população perguntar a vocês a população ela é ativa na prefeitura ela tem voz ela participativa isso mas nos projetos de vocês também de levar de redes para o online do offline do offline para o online maravilhoso as pessoas participam muito eu disse aqui há uns 15 minutos da avidez das pessoas eu acho que os protestos do ano passado mostram isso as pessoas querem participar e querem ser ouvidas e eu fico muito feliz porque eu acredito que essa nova safra de gestores públicos que estão assumindo os cargos país afora Curitiba Maceió São Paulo enfim e outros exemplos são muito atentos a isso as pessoas querem ouvir aliás as pessoas querem ser ouvidas querem se sentir partícipes desse processo nós estamos procurando dotar é uma mudança operacional mas é uma mudança cultural é uma mudança conceitual por exemplo nós fizemos um movimento em Maceió ano passado de debate sobre o PPA sobre o plano plurianual e aí decidimos fazer as transmissões pela internet e transmitimos as cinco audiências feitas em bairros todas feitas em bairros uma coisa inédita em Maceió e fizemos a transmissão online e aí alguns secretários na reunião de secretariados olha foi muito legal a gente apresentou os dados de audiência e houve um questionamento sobre a pequena audiência que teve e aí o próprio efeito falou olha não importa se uma pessoa viu e se uma pessoa se sentiu participando já valeu o trabalho como tu trabalha para as pessoas eu acho que a gente nunca pode perder esse norte sabe a gente que está fazendo gestão trabalha para as pessoas estamos lá trabalhando para a vida das pessoas e uma decisão que a gente toma na gestão afeta ou uma ou um milhão de pessoas para o bem ou para o mal então esse envolvimento ele existe muito sinto que as pessoas estão muito ávidas por participar as pessoas interagem a cada evento que nós promovemos promovendo essa participação as pessoas frequentam amanhã vai ter essa audiência que eu disse nesse momento agora eu estou recebendo aqui o WhatsApp gente que está vendo em Maceió a transmissão então as pessoas participam muito e acho que é uma é um caminho sem volta e infeliz da gestão que não propicia isso a sua população acho que as gestões que não propiciarem esse envolvimento elas estão fadadas ao insucesso né porque não negligencia a voz das pessoas e fico muito feliz de ver que isso está acontecendo na nossa cidade na de vocês em todas as cidades e na nossa mesmo com esse cenário muito adverso do ponto de vista de letramento de inclusão digital de dificuldades estruturais de uma cidade que cresceu uma cidade que é lindíssima convido a todos a irem lá mas que cresceu de forma desorganizada e que existe e tem um déficit social grande demais as pessoas querem participar e estão participando e vão continuar participando cada vez mais né eu acho que isso é um cenário quase de todo o Brasil assim né a gente tem felizmente a gente também tem essa postura de trabalhar com muita transparência todos os nossos perfis são abertos a população pode e deve participar né deve mandar seus questionamentos sejam elogios ou problemas que a gente precisa enfim trabalhar para consertar a gente também no ano passado transmitiu ao vivo pela internet as audiências públicas para ler orçamentário anual também foi um grande sucesso que deixou a gente muito feliz porque pode ser pequeno a gente está falando sei lá Curitiba tem quase 3 milhões de habitantes se considerar a grande Curitiba né e a região metropolitana e a gente conseguiu atingir mais de 200 mil pessoas você pode falar puxa é só 10% da população mas se você pensar que isso antes era realizado apenas presencial que você tinha sei lá presença de 50 pessoas você já está já está democratizando a informação está democratizando a participação das pessoas e eu concordo com você de novo Cleiton o órgão que a gestão que não se aproximar que não dê voz para as pessoas ela está fadada a fracasso assim os tempos mudaram o Brasil mudou mostrou para a gente no ano passado durante as manifestações que as pessoas querem participar querem ter voz ativa querem mostrar os projetos que são mais importantes para eles é muito importante a gente ter esse diálogo aberto e enfim estar bem mais próximo da população só adicionando também outro tipo de observação é o consumo das pessoas com o nosso conteúdo então assim a gente conseguiu alcançar na semana do aniversário de Maceió a gente iniciou uma campanha de resgate ao amor à cidade e foi uma semana acho que foi a semana que a gente alcançou mais fãs mais envolvimento mais pessoas fizeram histórias a gente alcançou 40 mil pessoas então assim isso é resultado isso mostra que as pessoas querem se envolver quando a gente fala da cidade a gente fala bem da cidade a gente quer resgatar esse amor as pessoas querem compartilhar o nosso conteúdo elas consomem o conteúdo quando a gente fala bem da cidade a gente mostra que a cidade tem bom para mostrar eu acho que assim o principal aprendizado pessoal que eu estou tendo hoje é de entender conseguindo aos poucos educar toda uma população que quer participar mas não sabe como participar até quem não quer participar também começa a se envolver e aí você começa a entender isso de uma maneira que você vê o seu trabalho sendo um trampolim para que todo cidadão tenha acesso não só a informação mas que ele também participe ativamente do dia a dia de uma gestão pública como o Marcos falou até então uma lei de diretriz orçamentária que é feita junto com a população que era presencial você não via cadeiras cheias e hoje com o acesso às redes sociais enfim você consegue explicar anteriormente a importância daquilo para o cidadão você consegue fazer ele entender que a participação dele pode mudar de fato a vida a rua dele a escola do filho dele e você começa a ver que hoje talvez esse ano que vai que já iniciou que vai ter novamente você vai ver um auditório muito mais cheio e uma participação cada vez maior pelas redes sociais e isso talvez seja o principal legado que a gente deixe para a cidade pegando o gancho no que o Clayton falou da audiência que vocês estão fazendo amanhã da implantação da faixa eu tenho inquietação que é em relação ao Facebook todo mundo está usando Facebook pô, está massa Facebook, Facebook mas a presença digital ela não significa Facebook no processo de vocês de implantação de faixa vocês estão trabalhando outros canais ou vocês estão focados no Facebook como é que está sendo esse trabalho esse envolvimento vou falar e você complementa a gente vem procurando diversificar esse investimento o Facebook ele tem um poder de envolvimento mas não podemos ficar restritos a ele e nós procuramos aí também aderir ao Waze então investimento também no Waze essa questão da faixa seletiva de ônibus por mais que para a gente em Maceió é uma inovação e como eu disse anteriormente na principal avenida de Maceió é uma medida que vai mexer com o trânsito de uma cidade de um milhão de habitantes por completo porque todo mundo em algum momento do dia passa em algum ponto dessa avenida quem é de Maceió aqui sabe então a gente está procurando diversificar o investimento além das campanhas publicitárias na internet lançamos uma campanha integrada sobre isso com TV rádio e internet também e buscamos aí no Waze um suporte para que a gente possa sinalizar ao motorista de que a partir de tal data é 17 de fevereiro que começa essa mudança no trânsito com autuações começando a partir de 30 de março 10 de março e então estamos investindo no Waze também procurando envolver os motoristas da cidade nessa mudança que é uma mudança principalmente cultural de que nessa principal avenida uma única faixa vai ser reservada para os ônibus é um dos caminhos buscar os dispositivos mobiles que é crescente dispositivos móveis dispositivos móveis é um dos caminhos a se buscar né o Facebook ele está mais em evidência em Maceió porque o Maceió está sempre no Facebook o Facebook em Maceió acaba pautando até a imprensa então muitas coisas que acontecem no Facebook a imprensa está sendo pautada então assim a evidência para o Facebook acaba sendo maior também investimos em outros perfis temos outros perfis oficiais no YouTube que assim os vídeos mais visualizados são 4 mil visualizações um vídeo que a gente coloca na TV também vai para o YouTube temos o Twitter também estamos investindo no Waze a gente conseguiu colocar um pin um pin de alerta no mapa do Waze indicando onde inicia a faixa seletiva de ônibus e onde termina a faixa também seletiva para vocês Facebook ou Mace? para a gente assim cada canal cada rede social ou cada canal de comunicação ela tem seu papel na estratégia macro da secretaria e da gestão a gente procura enfim a gente representa aqui um departamento que tem mais pessoas trabalhando conosco principalmente o apoio do secretário da nossa superintendente e cada um desses canais a gente tenta trabalhar com a linguagem adequada porque a linguagem do Facebook é diferente da linguagem do Twitter que é diferente da linguagem do Instagram que é diferente do Google Plus então a gente procura trabalhar com a produção de conteúdo específico para cada um desses canais e tentar estar presente neles fazendo da melhor forma possível essa adequação então dentro da nossa estratégia todos eles estão inseridos inclusive o nosso site e aí o lado da nossa equipe de imprensa também que é muito bacana que produz um conteúdo sério um cunho jornalístico mesmo e que está ali para enfim para servir como parte da nossa estratégia de presença digital e o mais interessante é que algumas vezes a inserção em alguma rede social ela pode surgir naturalmente como foi o caso do Leste FM o Leste FM ele é uma rede musical e o que uma prefeitura está fazendo lá né às vezes não faz muito sentido mas a gente criou o hábito de toda noite quando a gente vai enfim e desejar boa noite para a cidade a gente publicar uma música junto porque existem estudos enfim que não é o tema disso agora mas que existe um ganho social com isso também e as pessoas começaram a se identificar muito com essa relação da música e esperar qual iria ser a próxima música do outro dia e sempre dizendo que a gente tinha um gosto musical muito bom enfim e pedindo para que a gente entrasse no Leste FM qual que é o Leste da Prefeitura qual que é o Leste da Prefeitura e um belo dia a gente falou ok então a gente vai também se inserir nesse canal que é um nicho específico que não é grande mas enfim mas a gente também está ali com aquele público com aqueles cidadãos que estão ali que queriam saber o que de fato rola no som da Prefeitura enquanto a gente trabalha isso é muito legal porque nasceu do natural foi um processo que começou com o conteúdo e os próprios cidadãos pediram e hoje a gente está ali também gostei da ideia vamos fazer lá também os cantores de Maceió e a gente usa o canal também para divulgar as bandas curitibanas a gente tem um cenário rock muito forte em Curitiba e isso é uma característica muito bacana da cidade também então assim a gente acaba divulgando dentro do nosso canal da Leste FM vai nas bandas curitibanas e a gente sabe acho que quem trabalha com comunicação ou quem conhece um pouco o cenário cultural sabe o quanto esse pessoal o pessoal os artistas os músicos como é que ele é difícil a vida desse pessoal então a gente tenta usar um pouco enfim do nosso peso do nosso canal ali para ajudá-los a ter um assim um pouquinho mais de audiência enfim fazer essa divulgação bacana mas pessoal gente nosso tempo esgotou mas vamos abrir para pergunta alguém gostaria de perguntar microfone desenrola lá o microfone boa noite meu nome é Dimas faço parte do grupo de estudo era Transmídia no ano passado a gente pesquisou bastante a respeito de EGOV e até de XGOV também né de como utilizar não só o 2.0 mas até mesmo o 3.0 né dentro da dos meios de comunicação do governo e a gente fez alguns estudos e até criamos um briefing de como seria uma cidade Transmídia ali junto com o governo como que vocês veem a possibilidade de colocar a própria população para atuar dentro dos projetos das prefeituras utilizando essa forma de porque uma vez que a rede social engaja o munícipe a rede social também pode fazer com que esse munícipe engajado melhore a cidade e aí a gente tem um momento 360 entre a comunicação entre um e outro e transformando a cidade também numa cidade melhor eu acho que a gente já começa a fazer isso claro que ainda de forma muito tímida para o que a gente quer é claro que cada cidade tem um cenário de conectividade de TI e de multidão diferenciado o nosso caso é um cenário tanto quanto adverso mas já começamos a fazer isso sinto como exemplo aqui em Márcio existe um grupo de cidadãos extremamente articulado nas redes sociais que compõe um grupo chamado a Maceió que queremos bastante interessante com ativismo bastante aguerrido e esse grupo parte desse grupo não um grupo como um todo mas nós já estamos interagindo com esse grupo porque nós temos um problema em Maceió que herdamos dentre os vários problemas que herdamos é um bairro extremamente bonito na cidade um bairro portuário que teve um grande investimento do Prodetur nos anos 90 esse bairro viveu um boom na cidade inclusive no que diz respeito a proposta que era do bairro ser um polo cultural para a cidade e de 10 anos para cá esse bairro foi completamente abandonado e virou um ponto de consumo de drogas de assaltos enfim então através desse ativismo nós já estamos em contato com esse grupo que é o bairro e esse grupo vai apresentar já está apresentando para a gente uma proposta concreta de intervenção junto com a prefeitura para que a gente possa fazer alguma coisa no sentido de ocupar o bairro porque nós chegamos para o grupo e falamos olha não temos braço para fazer sozinho não adianta esperar a imperagina vamos fazer a gente tem que reformar a escola reformar posto comprar remédio fazer faixada de ônibus licitar ônibus arrumar a guarda municipal comprar asfalto comprar piche então se vocês esperarem a gente vai passar 3 anos 4 anos não vamos fazer então convidamos o grupo e o grupo está muito muito entusiasmado nessa proposta de trazer uma contribuição concreta para que a gente possa fazer algo por esse bairro então acredito que esse engajamento já existe e as redes sociais permitem isso é claro que a gente também não pode e aí sendo muito sincero nessa resposta a gente não pode também a gente tem que ter um filtro nas propostas que chegam por meio das redes e desse engajamento que as vezes as propostas elas atendem somente o segmento em detrimento da maioria ou são propostas inexequíveis ou são propostas muito boas mas muito caras mas acredito que nós já conseguimos ter esse nível de envolvimento e participação para a gente é a mesma coisa a participação eu acho que na verdade para todas as prefeituras que estão inseridas nesse ambiente no ambiente digital isso é um ganho é um ganho para a população não é nem para a prefeitura é um ganho para a população porque se você pensar que nenhuma estrutura pública no Brasil ou talvez no mundo tiver tem a capacidade de colocar tantos fiscais na rua quanto o próprio cidadão é você que vê o problema da sua rua que talvez eu não consiga enxergar como uma instituição maior mais robusta que demora um pouco mais para se mexer como o Cleito falou ali de você talvez ser uma proposta inexecuível mas se de repente você tem a sua participação como cidadão ou consegue inserir isso num contexto você consegue trazer junto para a administração pública talvez a mudança de um projeto para adequação talvez você consiga brigar por um pouco mais de asfalto na tua rua resolver problemas fáceis como sei lá iluminação pública uma lâmpada queimada uma pola de uma árvore e isso aproxima as pessoas com uma forma de fiscal mesmo que é o papel do cidadão então acho que isso só complementando a gente vive numa era da colaboração e acho que vai além de mídias sociais a gente tem que tratar também como aplicativos o Waze por exemplo tem cidades que já usam o Waze para monitorar a cidade e melhorar o trânsito então isso acho que tudo isso que eles falaram relacionado a tudo funciona mais uma pergunta Bom, eu sou de Pernambuco na verdade sou mais próximo de Maceió do que de Curitiba mas acompanho mais eu não conheci o trabalho da prefeitura de Maceió que eu estou conhecendo agora mas acompanhei sempre a prefeitura de Curitiba sobre esse trabalho do cidadão poder direcionar as ações das prefeituras também há o trabalho reverso das prefeituras direcionarem direcionar as atitudes dos cidadãos mudarem culturalmente até um pouco os cidadãos eu vejo muito esse trabalho da prefeitura de Curitiba principalmente pelo costume das pessoas de curitibanas geralmente serem um pouco mais frias do que o normal aí como vocês encaram essa possibilidade das prefeituras das páginas de vocês direcionarem as atitudes dos cidadãos E aí o Curitibano é frio mesmo? Não, não cara o Curitibano ele tem essa tem esse estigma mas o pessoal é muito receptivo lá também vocês são todos bem-vindos por favor visite Curitiba que é uma cidade linda um povo muito bacana muito receptivo a gente vê isso com muitos bons olhos cara porque a questão da autoestima a questão da atitude é uma questão que depende da gente também então está dentro do nosso programa de governo essa questão de você mexer com isso na cidade e eu acredito que a cidade de Maceió também tenha esse propósito de tentar mexer um pouco e fazer com que o cidadão participe ativamente da gestão então acho que é muito bacana e é interessante que a gente também tenta quebrar alguns estereótipos como esse que Curitibano é frio que Curitibano não fala com estranhos mas a gente leva porrada às vezes porque por exemplo por mais que Curitibano fale com estranhos ele gosta de falar que não fala entendeu? ele acha legal falar pô a gente não fala com estranho então quando a gente faz alguma coisa dizendo pô Curitibano fala com estranho sim não a gente não fala não mas do fundo a gente sabe o que ele fala mas é legal que a gente tenta romper essa barreira de olha a galera fala com estranho e um dia a gente vai conseguir fazer com que eles admitam isso porque na verdade a gente fala com estranho sim eu queria colocar é isso que eles falaram a gente também procura bastante pertinente mas eu queria falar sobre o contrário já complementando a questão também do transmídio que você colocou veja uma prefeitura um prefeito e uma gestão ela tem 4 anos e quando a gente está fora da gestão é muito fácil criticar é a minha primeira experiência no executivo eu sempre trabalhei em assessoria de legislativo que é um outro tempo 4 anos creiam para uma gestão é muito pouco tempo a gente só toma pé de uma gestão com 6 meses e um ano a gente só consegue realizar os projetos grandes a partir do terceiro ano e já vem uma reeleição no meio eu digo isso porque veja talvez um dos grandes benefícios das redes sociais dessa interação é além de você dar voz à população mas fazer com que a população colabore com algumas medidas extremamente simples que aos olhos do gestor elas acabam passando despercebidas porque é impossível o superintendente municipal de transporte de Maceió está fiscalizando os mais de 200 agentes que estão nas ruas em Maceió impossível é humanamente impossível é humanamente impossível o secretário de infraestrutura está nas não sei quantas mil ruas da cidade vem onde tem um buraco para ele tapar sabe então essa interação ela é muito ela é muito importante que ao mesmo tempo que uma grande gestão se faz com grandes projetos e Curitiba tem grandes projetos São Paulo tem grandes projetos Maceió tem grandes projetos viários arquitetônicos urbanísticos mas uma gestão se faz também nesse cotidiano de pequenas ações que o cidadão está vendo e colabora olha é o seguinte tira esse poste daqui bota aqui que o trânsito vai andar melhor e que nenhum engenheiro de trânsito viu o cara da infraestrutura não viu mas o cara que todo dia converte naquela rua ele está vendo que é uma bosta aquilo que tem que mudar sabe então isso é muito legal é a gente além de poder focar nos grandes projetos a gente ter o cidadão como aliado para que nessas pequenas ações e olha proíbe de estacionar aqui que vai ficar melhor bota uma lombada um quebra-mola aqui no posto tal falta um remédio tal que é impossível o secretário de saúde saber de pronto e a internet acaba beneficiando isso muito dá para mais alguma pergunta tá ligado a gente tá me ouvindo não te ouço agora agora sim pronto tenho duas perguntas é uma é a seguinte os órgãos mais alto por favor ai meu Deus assim tá ouvindo agora então levando em consideração que a maioria dos órgãos públicos tem um horário de expediente determinado um horário de entrada e de saída eu queria saber como é que fica a questão do monitoramento é a noite aos finais de semana como é que vocês fazem essa é uma pergunta a outra vez do pessoal que está assistindo via streaming eles querem saber sobre o tempo quando as pessoas fazem perguntas o SAC 3.0 qual é o tempo limite que vocês dão para responder a essa essa pessoa então primeiro um abraço para a galera que está vendo via streaming chegou até uma pergunta agora de lá em relação ao tempo sim a gente tem um horário específico para trabalhar dentro da secretaria porém o nosso trabalho ele é só não é 24 horas porque a gente não aguenta de fato ficar 24 horas mas uma das vantagens de se trabalhar com o que você gosta e com o que você ama é que isso já não é mais um trabalho isso para você é algo que te de fato dignifica de alguma forma então por exemplo a gente está direto ali olhando mostrando fazendo esse monitoramento constante até o momento que você fecha o olho e dorme isso de fato na nossa equipe acontece porque a gente gosta muito disso a gente acredita muito nesse projeto também então por conta disso a gente não tem horários específicos a gente tem horário para estar na secretaria para estar respondendo dentro da secretaria mas a gente acredita muito que o mundo conectado de hoje o trabalho está no meu bolso eu consigo fazer uma publicação do celular e eu consigo de fato responder alguém pelo celular estando aqui em São Paulo eu consigo falar com o povo de Curitiba isso é o máximo e em relação a segunda pergunta que era que eu não consegui entender direito porque o áudio estava muito baixo em relação ao tempo o tempo de resposta a gente na verdade tenta fazer o mais rápido possível as vezes a gente depende claro de uma certa de um para uma outra secretaria e que enfim mas a gente tenta fazer isso o mais rápido possível e a gente tenta fazer com que todas as secretarias entendam que você determinar um prazo hoje isso é século XX a gente está no século XXI quem está hoje numa rede social o cara quer a coisa o mais rápido possível ele quer a toca de caixa e a gente entende isso e a gente tem que fazer com que todas as secretarias também entendam para que a gente consiga passar isso o mais rápido possível a gente não tem um prazo mas a gente tenta fazer de fato o mais rápido possível é o timing é o timing da rede ninguém antes você ligava no telefone lá ou até tem empresas que você tem que ligar lá se cancelar minha TV por assinatura cara você vai ficar horas no telefone para fazer isso isso é um meio de comunicação a internet não eu já tive um problema de internet que reclamei no meu Facebook com um fornecedor com uma empresa e eles me responderam muito mais rápido do mesmo serviço que eu tinha já tentado por telefone então a gente tenta respeitar isso tenta respeitar o ambiente da rede não é isso a gente tem uma equipe de plantão permanente também sábado domingo feriado são os escravos da SECOM que trabalham no Pelourinho enfim são chicoteados mas acaba que todo todo o social media ele é apaixonado por ficar online 24 horas então nós temos um monitoramento isso acontece também sempre tem uma equipe de plantão aliás a gente introduziu isso na SECOM do município que não tinha com relação ao timing a gente procura dar uma resposta efetiva mas lamentavelmente algumas demandas não tem como ter resposta do ponto de vista da execução rápidas e o nosso trabalho é dizer olha vai acontecer no prazo tal ou não vai acontecer até porque a diversidade de demandas é muito grande muito grande vocês não imaginam os níveis e os tipos de questionamento que surgem nas redes sociais com relação tanto a figura do prefeito como do secretário sobre como obras a gente está com uma ação nesse momento na cidade de pavimentação de praticamente um bairro inteiro há um bairro muito populoso em Maceió chamado Santa Lúcia e a gente está pavimentando 53 ruas do bairro e a gente fez uma visita com o próprio prefeito nesse bairro para acompanhar as obras o prefeito gosta muito de vistoriar pessoalmente até para cobrar também que ande rápido e nós estivemos nesse bairro e chegou lá tinha uma manifestação pessoas reclamando olha quando é a minha obra não foi feita a minha rua não foi feita só que essa obra essa rua de que estava reclamando vai ser a 52ª da 53 quer dizer a obra vai chegar na porta do cara daqui a um ano vai explicar para ele que a rua dele só vai ser a 52ª é claro que gera insatisfação e o time é esse mesmo não tem como pavimentar a 53 ao mesmo tempo lamentavelmente então procuramos dar resposta efetiva mas nem sempre essa resposta no campo da efetividade da ação ela é tão rápida como a gente quer ou como a população espera que seja gente nosso tempo chegou ao fim a gente vai estar aqui disponível para conversar com quem quiser queria agradecer a campus acho que em nome de todos ele pode fazer uma pergunta obrigado a gente também é envolvido com essa história de mídias sociais gestão pública então na verdade eu tenho duas questões uma é a questão do saque 3.0 2.0 enfim a gente sabe que uma grande dificuldade que muitos gestores públicos barram isso essa questão das mídias sociais é a seguinte como é que vocês lidam com a oposição a gente sabe que isso existe a questão dos protestos e eu não estou falando aqui da oposição aquela partidária pública partidária não a oposição da população mesmo aquela que não vê por exemplo a gente é de Campo Grande Mato Grosso do Sul e hoje existe uma realidade um prefeito que foi eleito numa mudança total de governabilidade acreditaram e deram crédito para ele ele tem feito muita coisa que não é considerado mais inteligente pelo menos pela população e como vocês lidam com essa questão daquele entre aspas chatos mesmo que ficam ali olha mas e aquilo lá e aquela questão da licitação do lixo que foi feita e o prefeito não foi muito claro a respeito daquilo Curitiba tem uma questão séria e eu gosto muito de Curitiba já morei lá minha esposa é de Curitiba então de vez em quando vocês falam com a gente mesmo que é de fora mas assim tem uma questão séria na Assembleia na Câmara teve uma questão séria também então como é que vocês lidam com essas questões o outro questionamento é se já foi pensado e se vocês fazem alguma coisa você estava perguntando bastante para ele as outras mídias como é que vocês fazem para atingir se já foi pensado numa rede social corporativa entre aspas que eu digo para a população a gente tem essa plataforma a gente já já esteve discutindo aqui com o pessoal de São Paulo o próprio pessoal de Campo Grande de montar isso discuta a sua cidade não no Facebook não no Twitter não mas na rede social de Curitiba na rede social para a população como SMS por exemplo uma barreira que você logo no começo disse é que a internet é muito ruim a gente enfrenta um pouco esse problema lá no Nordeste como um todo Norte e Nordeste então se vocês tem alguma ação através de SMS a gente tem um projeto bem legal que é agendamento para a população através das diversas secretarias você tem como fazer por exemplo campanhas de vacinação para a população mais antiga mais idosa essas questões mesmo de se criar uma agenda os programas itinerantes da prefeitura não sei se existe isso na cidade você acha que Curitiba existe então avisar para a população olha você precisa estar emitindo uma segunda via de um determinado documento ou alguma coisa assim olha o itinerante está no seu bairro hoje se existe isso de vocês cara são muitas questões eu acho que o pessoal ali está quase cortando então vou ser bem rápido depois a gente pode continuar o papo aí bom primeiro a sua primeira questão eu acho que cada insatisfação gera uma oportunidade e é isso que a gente foca se é para lidar com oposição ou com uma insatisfação na população tem uma oportunidade aí para a gente é isso que a gente foca e a gente vai atrás disso então essa é a primeira questão a questão do SMS a gente tem propostas sim a gente pensa é uma forma de mídia também a gente pretende utilizar sempre que for possível a gente ainda não realizou nada mas em breve a gente deve estar fazendo alguns projetos sobre uma rede social própria para a cidade é meio complicado você já tem várias redes sociais você vai criar mais uma para que as pessoas queiram aderir a isso mas a gente vai lançar ainda no mês de fevereiro uma coisa bastante inovadora provavelmente vai ser a primeira cidade do país a lançar isso siga lá o perfil o nosso perfil você vai descobrir pode contar agora se quiser lançar em primeira mão não, não, não ainda é surpresa obrigado gente obrigado pessoal da campus quer complementar? também obrigado pessoal da campus obrigado pelo convite agradecer o pessoal de Maceió que está assistindo aqui mandando whatsapp bom faço minhas palavras também e também estamos pensando na questão do SMS nós temos hoje uma dificuldade no município de TI gigantesca que não nos permite dar esse passo para vocês terem uma ideia enquanto Curitiba tem um exemplo acho que mais de duas décadas do ICI Maceió não tem um órgão 30 anos esse ano o ICI 30 anos esse ano ICI não, desculpa o 156 156 o ICI deve ter um pouco menos do que isso, acredito Maceió não tem uma estrutura 17? 17 16 16 16 Maceió não tem essa estrutura é um desafio nosso montar nesses 3 anos que restam e com relação aos chatos a gente é chato também eu acho que é inerente ao ser humano o contraditório é inerente ao ser humano e acho que o que diferencia é a postura que você tem diante dessa entre aspas chatice a gente sempre fala olhando o olho no olho dá para fazer não dá para fazer aliás, desde a campanha eleitoral o prefeito Rui Palmeira se esforçou para não prometer o inexequível à população rapidinho está acabando tem um riacho fétido que corta a cidade chamado Salgadinho nós temos uma um ex-gestor que tomou banho nesse riacho e nós tivemos um ex que prometeu fazer do riacho o Rio Sena ia ser mais limpo do que o sabe o Tamisa e durante a campanha toda quando perguntado sobre Salgadinho durante a campanha no risco o marqueteiro só faltava infartar mas ele falava olha nós não temos como despoluir o Salgadinho no mínimo em 20 anos e é verdade então para que mentir para a população dizer que vai fazer se não vai fazer ganhamos a eleição em primeiro turno então eu acho que a diferença é a sinceridade mesmo contraditório existe e tem que enfrentar e tem que apresentar as nossas razões é claro que nem tudo é consenso e essa é a grande vantagem nem tudo ser consenso mas quando você olha no olho quando fala com sinceridade você mitiga 50% desses problemas vocês estão expondo na Open Campus venderam bem o peixe galera valeu valeu mesmo a gente está indo quem quiser conversar a gente vai estar disponível mas é isso isso aí obrigado pessoal da internet valeu pessoal de Curitiba valeu pessoal de Maceió prazer em estar aqui um abraço a todos brigadão valeu